Então estamos aqui, muito ansiosos, porque a gente vai descobrir o sexo do nosso bebê E... vai sim Tô lembrando aqui há 20 anos Eu recebi uma palavra de que eu teria três filhos, né? E hoje, essa palavra se cumpre o terceiro filho E a gente vai saber o sexo, o terceiro filho É uma coisa maravilhosa 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 Música Música Música